Boa noite, crianças. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Esses dias tá bem frio, por isso eu fiz uma fogueirinha pra poder contar a história e ficar bem quentinha. Então, a nossa história de hoje é os sete corvos. Era uma vez um pai e uma mãe que tinham sete filhos e eles estavam muito felizes com esses filhos todos. Mas o pai se lamentou que ele queria muito também uma filha. Mas demorou que demorou. Mas certo dia, a esposa disse nós vamos ter uma menina. E ele ficou tão contente, tão contente e quando a menina então nasceu, ela era bem magrinha e fraquinha. E o pai, ele mandou os sete filhos para o rio pra buscar água, porque acharam que talvez a menina não ia sobreviver. Mas os meninos, eles foram todos os sete até o rio e ali a garrafa quebrou. E eles demoraram e demoraram e quando voltaram pra casa, o pai ficou tão bravo, tão furioso e disse Eu queria que vocês fossem corvos. E ele tinha dito isso e ali voou os sete meninos pro céu e foram longe. A menina, ela ficou forte e firme e cresceu em uma bela moça. Mas certo dia então ela viu a mãe dela lavar sete camisas e ela disse De quem são essas sete camisas? E assim a mãe não podia mais guardar o segredo. E ela disse, esses sete camisas são dos teus sete irmãos que viraram o corpo e voaram embora. E a menina ficou tão triste e tão alegre ao mesmo tempo que ela tinha sete irmãos. E ela disse à mãe, eu vou então andar o mundo. Eu vou levar uma cadeirinha pra poder descansar. Eu vou levar água e pão pra o caminho. Assim dito, assim feita. A menina caminhou longos e longos dias. Caminhou até o final do mundo. E quando estava cansada, sentava na cadeirinha pra descansar. Quando tinha fome, ela comia do pão. Quando tinha sede, ela bebia da água. Quando ela chegou ao fim do mundo, ela encontrou o sol. E ela perguntou ao sol, sol, você sabe onde estão os meus irmãos? Os sete corvos? E o sol disse, é melhor você ir embora. Eu sou quente demais. E a menina foi e chegou até a lua. E ela perguntou à lua, lua, você sabe onde estão os meus irmãos? Os sete corvos? Mas a lua era tão fria e disse, vai embora menina, senão você vai morrer. Ela então chegou às estrelas. As estrelas eram bondosas e cada um sentava na sua cadeirinha. E ela dormiu ali com a cadeirinha dela. E de manhã, a estrela da manhã se levantou e disse à menina, Assim, a menina agradeceu, guardou a fibula, o ossinho, num paninho e guardou bem. Quando finalmente, depois de longas caminhadas, chegou até a montanha de vidro, Ela abriu o paninho onde tinha guardado o ossinho, a fibula, mas não encontrou. Ela ficou tão triste, tão triste e pensou, como agora eu vou abrir a porta que está fechada dessa montanha de vidro? Ela pegou uma faca e cortou o dedinho. Ela enfiou no buraco onde precisava colocar a fibula e assim abriu o portão. Ela ficou contente e logo ali tinha um anão. E o anão disse, menina, o que você quer aqui? E ela disse, eu estou à procura dos meus irmãos, os sete corpos. Vocês sabem onde estão? Sim, disse o anãozinho. Os sete corpos moram aqui. Pode entrar. Eles não estão em casa, mas eu vou colocar a mesa e você pode entrar e esperar. Assim a menina entrou e logo mais quando o anão colocou a mesa, Ela então sentou em cada cadeirinha, bebeu do copinho e comeu do pratinho. No último, ela deixou cair um anel que ela tinha levado da mãe dela. E deixou no copinho do último corvo. Logo em seguida, ela se escondeu atrás da porta e ela já escutou as asas do corpo. E assim os corpos entraram, mas logo perceberam quem sentou na minha cadeira, Quem comeu do meu pratinho, quem bebeu do meu copinho? E o último corvo, o mais novo, bebeu o copinho, o que tinha lá dentro e aí ele viu o anel. Ele pegou o anel e reconheceu que era da mãe dele. E assim ele disse, Agora se a nossa irmã estivesse aqui, o enfeite vai quebrar. Quando a irmã escutou isso, ela saiu de trás da porta E abraçou cada irmão que virou de novo um homem. Os oito então, felizes da vida, se abraçaram, se abraçaram. E aí voltaram para casa. E os pais, com certeza, ficaram muito e muito contentes Que todos os filhos se reuniram de novo na casa deles. E eles viveram felizes para sempre. Boa noite, crianças. Ficam quentinhos, porque vai ter mais dias de frio. É inferno. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite a todos. E até semana que vem.